Ô, Floquinho, o que você está fazendo aí? Tá pensando em que aí? Tá pensando em abrir aí? Pensando o que é que tem aí, Floquinho? Tô pensando aqui. O que será que tem aqui dentro? Eu quero entrar aqui. Será que é um cofre? Será que tem dinheiro aqui? Ô, Floquinho, você acha que eu ia guardar dinheiro aí dentro? Você tá achando que isso aí é um cofre, Floquinho? Você acha que tem dinheiro aí? Eu acho que é um cofre. Eu vou tentar abrir aqui. Não tem nada aí, Floquinho. Isso aí é a pia. Isso aí é a pia. Não tem nada aí. Eu acho que isso aqui é um cofre. Isso aí não é cofre, Floquinho. Tá vendo? Eu abri aqui, ó, pra você ver. O que que tem aí? Só produto de limpeza, que você não pode entrar aí. E barato. Tá vendo? Não tem nada aí. Tem barato aí? Eu pensei que era um cofre. Deixa eu fechar. Não tem nada aí, não. Aqui não é cofre. Cofre na cozinha agora. Ai. Eu queria só ver o que que tinha. Ó o lanche. Quer lanche? Floquinho, você quer o Mac? Olha lá, o Floquinho está vendo ali se tem um lanche ali pra ele. O que que tem aí, Floquinho? Tem alguma coisa? Na sacola? Tem o que aí? Só restou a sacola. O que que tem? Entra lá na sacola. Entra aqui, ó. É de papelão. É papel. Você não gosta de papel? Entra aí na sacolinha. O que que tem aí? Ah, tá um selo de carne aqui. Aqui, ó. Aqui o lanche. Selo de carne. Você não pode comer. Não tem nada aí, não. É só a embalagem, só. Acabou. Culpa tudo pra ela. E pra mim, nada. Não vem nada aqui pra mim. Não vem nada. Nenhum parceirinho. Não, Floquinho. Hoje não foi a sua vez. Olha a batata, ó. Cheira aqui. Só cheirar. Você não come? Cheira. Tem cheiro de quê? Pestanão. Eu vou embora dormir. Vai dormir? Tchau.